Então vamos lá, chegamos na terceira fase, a que pega na mão do príncipe. Essa fase aqui tem uma música muito maneira e ela é diferente, ela vai ter esses portais aqui. E se eu não me engano, mais na frente tem uma parte que eu posso cortar caminho ou voltar para pegar os coletáveis. Mas eu vou fazer o caminho mais longo, né? Mas enfim, vamos lá. Tem aqui essas fantasminhas que se transformam em plataforma, parece até aquele Big Bull do Super Mario. Bem maneiro esse cenário, né? Esse jogo é tudo de bom. O tema dele é muito Halloween. Cuidado com os monstros aqui. Olha como tem os bonequinhos enforcados nas árvores. Vambora. Puxo a alavanca. Segue em frente. 1 e 2, 2 e 3, 3 e 1. Ao menos que você cruze eles, a estrada não vai abrir. Então tem que pisar no 1 e 2, depois no 2 e 3, depois no 3 e 1. Ou alguma coisa do tipo. Aqui é 2. Aqui é 6. E aqui é 3. Ah, foi. Vambora. Não sei se você reparou, mas agora tem os orbes coloridos. Vermelho, amarelo e azul. Quase que aquele búfalo me pega. Então aqui é 8. E aqui é o número 4. Aí aparece o portal, beleza. Vambora. Aqui tem uma lanterninha pro príncipe pegar. Vai acender a fogueira. Ó, já acendeu. Ah, vai se afastando. É muito legal esse detalhe. Quando eu tô em forma humana, os monstros... Vem pra cima e quando eu tô em forma de monstros, eles se afastam. Aí ele tava me avisando que a fogueira se apagou. Aqui nessa placa tá dizendo que tem itens que decoram o Jardim da Bruxa, né? Essa fase é o Jardim da Bruxa. Ele tá perguntando quantas bolas vermelhas, azuis e amarelas tem espalhadas pela fase. Então a gente tinha que tá contando. Então vamos lá. Aqui são 5... 4, 5... 9... E 3. Pronto, abriu. Vambora. O caminho da direita é um atalho. Abaixo é uma estrada mais difícil. Se a gente tiver coletando tudo, a gente vai por baixo. Vamos por baixo pra ver como é que é a fase? Tá, então aqui eu vou ter que seguir pela fase pra poder... É... Descobrir... Pra poder completar as coisas, né? Ah, aqui eu nem preciso do fogo aceso não, ó. Deixa aqui. Vem comigo. E pronto. Funcionou. Vambora. Um pântano venenoso demora 3 minutos pra atravessar. O nono ganha um terço... O nono consegue fazer isso com um terço de sua saúde. Tá, né? Mais uma dica iluminando. A iluminação tem duas fases. Aqui, pegamos. Durma, durma. Repouse por um ano. Acorde na primeira hora e não passe nem um segundo a mais. Então, nós pegamos as quatro dicas e agora a gente vai ver aqui o que precisa ser feito pra colocar os números e abrir o último portal. Beleza. Agora que a gente tem aqui a resposta é 5... 9... 1 e 5. Ah, flor da fase. E daí a gente voltou lá pra aquele pedaço, ó. Tudo isso foi só pra pegar a flor especial da fase. Vamos lá, transforma em lobo pra quebrar. Aqui eu tenho que ir na frente. Aperto o botão pra... Pra fonte ficar completa. E dou o comando pro príncipe andar aqui sozinho. Ah, ainda bem que eu trouxe a lanterna. Vou deixar ela aqui pra poder apertar o botão permanentemente. Transforma em lobo. Cuidado com os monstros. Vambora. Vem. Vem de novo. Pega a lanterna. Com a lanterna, vamos pra cá. Acende o fogo. Lembrando que ele tá com a lanterna acesa e os monstros têm medo de fogo. Acho que a gente tá quase no final dessa fase. Mais uma flor. E aí Dado.